Rapaz, assunto é só isso aí. O camarada tava indo adiante pela estrada, mas a mulher dele, escutando o Rio Negro e Solimões, aí avistaram uma pá aqui em cima da barranca da estrada. Aí ele desceu, rapaz, pra ver, você vê que ela tá imóvel de tudo, a paquinha. Ele desceu pra dar uma aiada, aí a paquinha continuou no mesmo estado e ele ficou meio assim. Tem até uma segunda parte desse vídeo, amanhã eu vou trazer, tentando esmiuçar um pouquinho melhor esse vídeo. Eu acredito que essa paca, ela tenha sido picada por cobra, né, alguma cobra peçonhenta picou ela, você vê que em algumas partes do vídeo dá pra ver que ela tá tremendo assim as perninhas, ela tá meio atrimilicando. Ela deve ter sido picada por cobra e tá ali nos últimos momentos de vida, né, meio, a capaica até cega, você vê que o zóio dela tá bem regalado, né, tá meio sem mobilidade, né. No vídeo sequente a esse, ele tenta pegar ela, ela dá uns pulinhos daqui pra ali, ixi, mas com uma velocidade, uma mobilidade muito inferior do que ela tem naturalmente, né. Se liga só que amanhã a gente vai trazer o vídeo olhando um pouquinho melhor isso aí.